Você conhece o Auxílio Brasil Jovem? Eu nunca tinha ouvido falar, aprendi hoje e quero trazer para você. Você pode estar perdendo até R$ 150,00 por mês, que é direito seu. Fica no vídeo até o final que eu vou te explicar como conseguir e o que você precisa fazer. Então, pessoal, vou colocar na tela aqui uma notícia que fala sobre esse Auxílio Brasil Jovem. Na verdade, gente, não é só de Auxílio Brasil que vive os benefícios do governo federal. Já fiz um vídeo aqui explicando vários e vários outros benefícios que os brasileiros têm acesso, dependendo, claro, da situação de cada um. Alguns são específicos para as pessoas que moram no Nordeste, outras para as famílias que vivem do agronegócio e por aí vai. Mas jovem tem muito Brasil, né? Então é bem provável que muitas e muitas pessoas e famílias tenham, de fato, acesso a esse benefício. Coloquei na tela aqui e a gente vai aprender juntinhos sobre o que é e como fazer, como proceder, quem tem direito a esse benefício. Vamos lá! Auxílio Brasil Jovem. Conheça o abono que garante até R$ 150,00 extra por mês. Vamos lá! O Auxílio Brasil Jovem é um dos benefícios secundários que compõem a transferência de renda principal, que, no caso, é o Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família a partir do ano que vem. O recurso já é regulamentado por lei e garantido a todas as crianças e adolescentes que fazem parte das famílias beneficiárias do programa social. Ou seja, não importa quem for o presidente, como é lei, esse auxílio vai continuar no ano que vem de qualquer forma. Beleza? Vamos lá! De acordo com o governo federal, para ter acesso ao Auxílio Brasil Jovem, a criança ou adolescente precisa estar inscrita como dependente no sistema do Cadastro Único, que é o Cade Único. No entanto, algumas condições devem ser observadas além dos critérios originais. A criança ou adolescente que quiser adquirir o direito ao Auxílio Brasil Jovem deve apresentar um bom desempenho escolar nos esportes e demais áreas educacionais. O intuito é fomentar desenvolver as atividades esportivas e científicas entre os estudantes. Legal demais! Então, gente, primeiro passo para você ter a sua família, os seus filhos, terem acesso a esse Auxílio Brasil Jovem, é estar lá cadastrado no Cadastro Único. Ele consta lá no seu cadastro, está lá, existe na sua família, o governo conhece, sabe que você tem esse filho aí. Aí, agora, ele precisa ter um desempenho bacana na área dos esportes e também na área dos estudos. Como fazer isso? Vamos continuar aqui. Como receber o Auxílio Brasil Jovem? Não há nenhuma iniciativa a ser tomada para ter acesso ao bônus de R$ 150,00 pago pelo Auxílio Brasil Jovem. Na hipótese da família beneficiária com crianças ou adolescentes premiadas em competições esportivas e educacionais, o jovem será automaticamente contemplado pelo dinheiro. Então, se o seu filho participou dentro da escola, e aí a gente vai falar, não é qualquer competição, mas competições em níveis federais, alguma competição esportiva, e ele tiver um bom desempenho, automaticamente ele vai ganhar uns R$ 150,00. Por que disso, gente? Para desenvolver, para encorajar as pessoas, principalmente os jovens e as famílias, a incentivar esses jovens a terem notas melhores, a entrarem nos esportes. Isso é muito bom, gente. É muito bom porque o esporte e a educação transformam as vidas, o esporte e a educação pode transformar a nossa nação e também transformar a sua família. E para dar um empurrãozinho a mais, o governo federal paga um bônus todas as vezes que a sua criança ou adolescente ou jovem conseguiu um bom desempenho aí na escola ou então em competições esportivas. Vamos continuar aqui a notícia. O valor referente ao Auxílio Brasil Jovem é depositado junto com uma parcela de R$ 600,00 na conta Poupança Social Digital, gerenciada pelo aplicativo Caixa Tem. Se por alguma razão o depósito não for efetuado, o titular do benefício deve entrar em contato com a prefeitura da cidade onde reside, ou seja, no CRAS, para solicitar o benefício. Quem tem direito ao Auxílio Brasil Jovem? O Auxílio Brasil Jovem é dividido em três sub-benefícios. Confira cada um deles a seguir. Vamos lá. Auxílio Esporte Escolar. Essa categoria engloba estudantes de 12 a 17 anos que façam parte de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e sejam destaques nos jogos escolares brasileiros. O jovem recebe 12 parcelas mensais de R$ 100,00 e uma parcela única no valor de R$ 1.000,00 por família. Eu vou me colocar na tela aqui para a gente entender. Na verdade, eu já estava na tela. Esqueci de entrar ali com o texto. Mas olha só, gente. Então, já que eu estou na tela, eu vou voltar para o texto aqui. Olha só. Vou grifar aqui para você. Estudantes de 12 a 17 anos que façam parte das famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e sejam destaques nos jogos escolares brasileiros, recebem 12 parcelas de R$ 100,00. Ou seja, R$ 1.200,00 mais uma parcela de R$ 1.000,00. R$ 1.200,00 mais R$ 1.000,00. R$ 2.200,00. Vale a pena ou não vale a pena incentivar o seu filho a participar dos jogos escolares brasileiros? Deixa eu voltar aqui a notícia para a tela e vamos continuar. Uma outra categoria é a Bolsa de Iniciação Científica Júnior. Nessa categoria são contemplados os jovens que se destacam em competições acadêmicas e científicas nacionais. O estudante também recebe 12 parcelas de R$ 100,00 a cada mês e uma parcela de R$ 1.000,00 por família. Pergunto também, vale a pena ou não vale a pena incentivar o seu jovem a participar de competições nas escolas científicas nacionais, competições acadêmicas? Eu, quando tiver filho, na verdade eu já tenho uma filha de 4 anos, mas assim que eu estiver grande, tudo quanto é competição de arco e flecha, de correr atrás do ônibus e por aí vai, eu vou colocar ela porque é um benefício que salva e ajuda muito. Vamos lá! Auxílio Criança Cidadã. Esse auxílio é pago para garantir que as crianças tenham acesso a creche que oferece educação infantil em tempo integral ou parcial. Essa categoria é paga diretamente para a instituição educacional. Olha só que legal! O governo ajuda a pagar a sua creche caso você não consiga matricular, claro, numa creche pública. São R$200,00 por mês para crianças em turno parcial ou R$300,00 por mês em turno integral. Para ter direito, as famílias beneficiárias do OCI Brasil devem comprovar que não há creches públicas ou privadas conveniadas na região em que moram. Então, só se não tiver e não conseguir vaga, você precisa provar que não conseguiu e que não existem essas escolas, então o governo vai pagar R$300,00 para as crianças que estão em tempo integral ou R$200,00 para as crianças que estão em tempo parcial. A criança deve frequentar pelo menos 60% dos dias de creche no mês, porque também não adianta matricular lá a criança e não levar ela para a escola. Legal, né, gente? São três categorias, então, para as crianças estudarem nas creches, categoria para competições acadêmicas e educacionais e categoria para competições esportivas, cada uma pagando 12 parcelas de R$100,00 e R$1.000,00 de uma vezada só. Então, gente, vale a pena, incentiva aí o seu filho, a sua criança, o seu adolescente a estar por dentro das competições, acontece direto. Muitas vezes a gente não fica sabendo e não tem interesse, mas com esse empurrãozinho do governo federal, eu te falo, vale a pena, vale a pena demais. Mas não perca tempo. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo. Valeu!